Exatamente, Lincoln, eu estou aqui com o deputado Vicentinho Júnior do PP de Tocantins, que foi eleito presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como eu já disse antes, o deputado Vicentinho Júnior está no terceiro mandato consecutivo, ele é vice-líder do maior bloco partidário da Câmara e também é vice-presidente na região norte da Frente Parlamentar da Agropecuária, então tem aí um trabalho já voltado para essa área. Deputado, como o senhor pretende conduzir as atividades dessa comissão tão importante e numerosa? São muitos membros na Comissão de Agricultura. Querida Cassiana, o trabalho voltado a essa área vai além das missões honrosas que o mandato de deputado federal milagrado ao Estado de Tocantins me permite tê-lo. Eu sou neto de um saudoso produtor de leite no meu Estado de Tocantins, eu sou filho de produtores rurais no meu Estado de Tocantins, eu sou proprietário de propriedade rural no meu Estado de Tocantins. Sou fazendeiro, sei o que é a rotina de homem e de mulher do campo que acorda cedo e dorme tarde para alimentar, dar segurança alimentar a todo o povo brasileiro. Dessa maneira que desde o primeiro mandato, quando aqui adentramos, o agro brasileiro não é um discurso de mandato por hora, é uma atividade que eu exerço, a defesa dele, de forma respeitosa, como falei agora há pouco ali, a segurança de defender aquilo que eu acredito por convicção, não me dá o direito de desrespeitar quem às vezes tem um pensamento diferente. E ali, hoje, naquela comissão, o que nós queremos lá imprimir é o discurso, a discussão feita com respeito, respeito à adversidade, respeito a quem pensa diferente, mas especialmente respeito ao agro brasileiro, que ao longo do tempo vem de ser penalizado por uma má interpretação, por uma má compreensão e por alguns que fazem questão de não entender o que é o agro brasileiro no quesito não apenas a segurança alimentar, mas a segurança econômica do nosso Brasil. É de um pequeno produtor rural, lá no meu Estado de Tocantins, no Pronafiano, que é atendido pela nossa ATE, que lá é o Ruraltins, há um grande produtor rural que coloca a balança comercial do meu Estado e do nosso país em um patamar elevado, mas que vem ao longo de alguns meses e alguns anos sofrendo, sofrendo com a insegurança da propriedade rural no campo. Por sorte, voltamos aqui, ainda no ano passado entregamos o marco temporal, mas vence-se o marco temporal e inventa-se outra discussão para querer desrespeitar a posse, o direito à propriedade, a homem e mulher do campo. E ali naquela presidência a gente vai com muita certeza defender os direitos. Direito ao acesso à terra, sim, mas o direito à propriedade da terra também. Então, de forma equilibrada, contemporizando os debates ali naquela comissão, a gente vai ao final imprimir um resultado de entrega, de entrega aos produtores rurais, ao agro brasileiro, e em especial o nosso país tanto precisa dessa segurança dada para que a coisa prospere antes. Tá certo, deputado. Muito obrigada. Boa sorte aí à frente dos trabalhos. Obrigado. Vamos juntos aí. Quero vocês lá conosco acompanhando para dar sugestões e trazendo as sugestões devidas de todo o povo brasileiro. O Brasil é um continente, então tem muita coisa para ser cuidada aqui na Comissão da Agricultura e lá esforçarei para isso. Vamos juntos e muito obrigado. Obrigado.